Música No momento que a cédula chega aqui, a gente faz primeiro análise visual para ver alguns elementos característicos, elementos de segurança da cédula e a partir daí a gente utiliza alguns equipamentos, equipamentos mais simples como lupas até outros equipamentos mais específicos para ver, por exemplo, iluminação ultravioleta Atualmente o que nós mais recebemos aqui no Instituto de Criminalística são cédulas de 20, 50 e 100 reais A depender do valor da cédula, quanto maior for, mais elementos de segurança possui Música Pode verificar os elementos táteis Essas bordas aqui, de um lado e do outro da cédula, quando você passa a ponta do dedo você consegue sentir um relevo Além dessa marca Tati aqui, que foram feitas para deficientes visuais No caso das notas de 50 e 100 também, pode fazer uma verificação da faixa holográfica Que se você fizer uma variação dessa faixa, você consegue observar elementos que antes não conseguia enxergar Você consegue observar, por exemplo, o valor da nota e o nome reais aqui nessa parte superior Aqui tem uma figura de um animal e aqui a numeração correspondente da cédula Além disso, se você pegar a nota e colocar na altura dos seus olhos Nessa região aqui vai aparecer o valor da cédula, certo? Quando eu coloco aqui na altura dos olhos, eu vou conseguir perceber um sombreamento do número da cédula aqui nessa região Então, acho que esses são os elementos mais práticos Até porque a gente recebe as notas na rua, né? E tem uma certa pressa para guardar e tal Então, mas são elementos muito fáceis de serem observados por qualquer pessoa Estamos intensificando o trabalho na área de identificação de cédulas falsas Com o objetivo de darmos uma resposta o mais rápido possível às autoridades policiais Para que eles tenham o elemento técnico necessário para que seja realizada a prisão do falsário Serviços prestados pela Coordenadoria Geral de Perícias Documentoscopia, análise de cédulas e moedas Análise de autenticidade dos documentos em geral Carteira de identidade, carteira de habilitação, documentos veiculares Análise grafoscópica em assinaturas e cartas de suicídio SSP Sergipe Seus direitos, sua proteção, sua segurança Vocêどう? Então, você vai te ilegitar um passo pra falar neurologista Retwer Tentando tabela